Olá, turma! Sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais ou menos na nossa aula aqui de produção de texto. Bem, na nossa aula anterior, nós vimos a questão do artigo de opinião, vimos a sua definição e também vimos suas estruturas. Hoje eu quero deixar bem para vocês como fazer um artigo de opinião. Às vezes a gente acha que é muito fácil. Ah, eu só vou ter minha opinião própria aqui e está tudo resolvido. Não é bem assim, não. Vamos ver? Acompanha aí comigo. A estrutura, vou só relembrar, a estrutura do artigo de opinião é formada por... aí vem. É comum que os artigos de opinião sigam padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos, ou seja, eles terão a introdução, que é a exposição, a apresentação do tempo que será disponível durante o artigo, o desenvolvimento e a interpretação. momento que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados, aí vem por fim a conclusão, a opinião, a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Certo? Então daí você já pode observar que não é somente uma simples opinião da nossa mente e acabou. Não é bem assim. Vamos lá! Como fazer um artigo de opinião? Primeiro ponto. Escolha a definição do tema. Escolha a definição do tema. Para o início do artigo de opinião, o tema deve estar definido. Ele é um assunto sobre o qual o autor irá dissertar. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação. Defina se já existe uma pauta definida ou é um tema livre de um trabalho escolar. Então, você tem que ver. É uma pauta definida ou é um tema de trabalho escolar? Entendeu? Vamos supor, você deu aqui um trabalho para você falar, fazer uma opinião sobre a ciência. Aí eu posso deixar livre para você. Você pode ver a ciência mecânica, sei lá, vou ver os tipos de ciências. Certo? Vamos lá! Importante! Tema e título são coisas diferentes. O primeiro está relacionado ao assunto. O segundo é o nome que será dado ao texto. Observe aí, são diferentes. Certo? Vamos seguindo. Pesquisa e busca de argumentos. Já tendo o tema. Já tendo o tema, isso garantirá sua construção de argumentos. Mas, se caso você não tiver, se caso você não possuir, perdão, mas se caso você não tiver, não possuir argumentos, seu artigo será sem relevância. Sendo um texto opinativo, é importante sustentar um ponto de vista baseado em argumentos. É importante ter uma pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros da biblioteca ou no site da internet. Por isso, deve ser o próximo passo para escrever um artigo de opinião. Anote tudo o que for interessante e vá gradualmente construindo e dando corpo ao visto. Mas, se não se esqueça, deve informar sua opinião sobre o assunto e não copiar de outros, pois isso é considerado plágio. Viu como não é sempre somente, ah, não vou colocar minha opinião aqui e ponto final. Não é bem assim. Até porque o artigo de opinião, ele vai, além de argumentar sobre um determinado tema e assunto, ele também vai dar bases para isso. Não é somente da história da sua cabeça que vai criando, ah, eu penso isso e acho isso e ponto final. Não. É como uma forma até de argumentar e tentar convencer. Não é que vai convencer, é tentar convencer a pessoa. Então, você tem que compreender que isso tem... ela é construída, né? Construída uma construção. Início, meio e fim. Então, você tem que compreender isso. Você vai em busca de coisas, mas você não pode, ah, porque o autor tal fala sobre isso. Não. Ele pode ser falado, o autor fala sobre isso, mas eu penso a respeito basicamente sobre isso. Eu concordo com ele. Isso, isso. E você dá a opinião em cima daquilo. Certo? Então, não é... Por que ele é considerado plágio? Você não pode repetir a mesma coisa que a outra pessoa está dizendo. Né? É muito comum você falar... Ah, por exemplo, eu pergunto para você. Ah, o que você acha sobre isso? Aí você vai me responder, ah, professor, vamos supor que você já ouviu um outro colega falar. Ah, sabe, professor? Ah, faz das minhas palavras as palavras dele. Não. Você tem que dar a sua opinião. Você pode acrescentar, que é uma forma muito melhor. Tipo assim, ah, além do que ele falou, eu acredito dessa forma, isso, isso, isso. E você vai embasando na sua opinião, conforme já foi dado anteriormente. Deu para compreender, né? Então, é isso, turma. Na aula seguinte, na próxima aula, eu vou dar continuidade, que é na como você fazer o seu artigo de opinião. Tudo bem? Que aí, no final, você já sabe que você vai construir o seu artigo de opinião. Tudo bem? Então, é isso, turma. Vamos finalizando? Vamos finalizando. E aí, vamos para a mensagem de hoje. Vamos lá. Que vem de Pablo Picasso, um pintor espanhol, que diz assim, cada criança é um artista. O problema é permanecer um artista depois que crescemos. Então, é isso, turma. Bom feriado para você, bom final de semana, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, a professora de ciências. E hoje eu trouxe mais um modelo de complementar a nossa disciplina. Então, hoje, dia 1º do 10, a gente vai falar sobre a medula ós. Medula espinal é transplante de medula. Então, medula ós, medula espinal, o que que é? Por que que existem nomes diferentes? Estamos falando da mesma coisa? Não. A gente vai falar sobre as diferenças dessas medulas hoje, tá certo? Então, vamos lá acompanhando. A medula ós, vamos primeiro comentar sobre a medula ós, que o próprio nome diz de ossos. Ela está localizada no ossos, especialmente nos nossos ossos longos. É popularmente conhecida como a tutana, tutana do osso. Então, temos medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha é aquelas que estão ali numa camada óssea escondiosa. Elas são menos maduras e elas participam da formação das células sanguíneas. As nossas hemassas, os nossos lóbulos brancos, as nossas flaquetas, são tudo produzidos na medula óssea vermelha. A medula óssea amarela, ela apresenta um espaço preenchido por tecido adiposo, o que que é isso? Tecido de gordura. Ele é delimitado às paredes pela camada óssea compacta. Então, dois tipos de medula óssea, vermelha e amarela. Bom, aí temos a medula espinal, que ela é formada por tecido nervoso e situa-se ao longo da coluna vertebral. Essa medula é aquela, gente, que está classificada ali no... Quando a gente estudou, ou vai estudar, acho que a gente estudou isso no ano passado, no quinto ano, sobre sistema nervoso. É responsável pelos nossos reflexos, quando a gente pega numa panela quente, a gente tira rapidamente. Então, a medula espinal, que está ali na nossa coluna, ali, ao longo da nossa coluna vertebral, ela dá resposta pra você e imediatamente você tira a sua mão da panela pra não queimar. Então, é diferente. A medula espinal está relacionada ao nosso sistema nervoso, como ela é cheia de nervos e neurônios. Isso não serve para essas atividades. Já a medula óssea já é pra outra situação e ela está localizada nos nossos grandes ossos, não na nossa coluna vertebral. Beleza? Bom, e aí a gente vai falar sobre transplante de medula óssea. Bom, o que é transplante de medula óssea? É um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, tá? Bom, o transplante de medula óssea, ele vai substituir a medula óssea doente pela medula óssea sadia. Para quê? Para fazer a reconstituição de uma medula saudável. Bom, pode ser autogênico, que é um transplante do próprio paciente. E pode ser halogênico, que vem de um doador. Outra pessoa vai doar a medula para outra pessoa, para tentar salvar a vida daquela pessoa que está doente. Olha só. Quando é necessário o transplante? Em caso de doenças no sangue, como anemia e na maioria dos tipos de leucemia, que é vários tipos de câncer no sangue. Mieloma múltiplo, linfomas, doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? É que o seu próprio sistema imunológico está com problemas. Por exemplo, ele identifica que algum óvulo próprio do seu corpo é uma doença. Por exemplo, o lúpus, ele pode identificar que o seu rim seja uma invasão ao seu corpo e ele começa a atuar contra o seu rim. Começa a querer matar, digamos assim, o rim, porque ele identifica como uma coisa rota, uma doença. E não é. Então, isso é uma característica de uma doença autoimune do seu sistema imunológico que permite ficando coisas do seu próprio organismo quando se fosse doença. Então, também pode ser utilizado ali no caso de transplante, ok? Claro que o médico vai falar qual que é o ideal no tratamento de cada paciente. Bom, como é o transplante para o doador? O doador, ele faz um rigoroso exame clínico para saber se realmente ele está apto para fazer essa doação. A doação é em centro cirúrgico, sobre anestesia. Ele tem que tomar anestesia e tem duração mais ou menos de umas duas horas para fazer a doação. Como que faz? São realizadas múltiplas funções, vão pegar agulhas e enfiar nos ossos, né? Posteriores da bacia, porque é um osso grande, ou seja, lembra que a medula, a osso vermelha, ela está nos ossos grandes, lembrando disso. Então, é aspirado um pouco daquela medula, retira-se no máximo 15% da medula do doador, tá? Para doar para outra pessoa, que no caso é o paciente doente. Como é o transplante para o paciente? Bom, depois de fazer um tratamento que vai destruir a medula dele, que é a medula doente, né? Que vai destruir aquilo ali, o paciente vai receber a medula sadia e como se fosse uma transplante de sangue, ele vai receber. E essa nova medula é rica em células chamadas progenitoras, que vai vir da corrente sanguínea, vai circular nessa loja da medula óssea, onde elas vão se desenvolver, progenitoras que elas vão produzir outras, vão ser genitoras de outras células. Só que enquanto isso não acontece, né? O período em que essas células ainda não são capazes de produzir glóbulos brancos, hematos e plaquetas, em quantidades normais, o paciente fica exposto a episódios infecciosos e hemorragias. Então, esse paciente que teve transplante, que recebeu transplante, na verdade ele ainda não está com a imunidade dele boa, porque ele foi retirado, a parte que era doente, né? E foi receber uma nova medula. Só que antes de produzir as células ali, ele ainda está sujeito à infecção, então qualquer coisa pode fazer muito mal pra ele. Por isso, ele precisa ficar internado no hospital em regime de isolamento, ele não pode receber nenhuma visita, porque pode levar uma bactéria, um vírus e prejudicar aquela pessoa, porque ela não tem como se proteger de infecções, ela ainda está produzindo esse termo imunológico dela. Então, cuidado com a dieta, o hospital, ele guarda esse paciente ali internado justamente pra ter uma dieta boa, higiene pessoal, tem que dar tudo muito limpo pra ele não se infectar com nada. Isso é preciso também, tem que ter cuidado, né? Ele tem que ter o máximo de repouso. Tudo isso é necessário para uma boa recuperação, né? Bom, por duas ou três semanas o paciente precisa ser mantido internado e mesmo assim, apesar de todos os cuidados e serem atentos aos médicos ali de olho, ele sempre tem febre. Por quê? Porque normalmente tem bactéria de todo lugar, até no ar tem. Então, ele recebeu uma medula diferente da dele. Então, ele vai sentir isso, o corpo dele está reagindo. Então, é normal ele sentir essa febre, esse um pouco de mal-estar, né? Pra poder se recuperando. Depois que ele se recupera, ele precisa ir diariamente, ou seja, todos os dias no hospital, ver como é que está, está progredindo, ter todo o operamento, pra depois ele poder dizer que ele está curado. da doença ali que a pessoa pode estar tendo naquele momento, tá? Então, assim, o transplante, todo mundo pode ser doador de transplante. Eu acredito que tem umas regras, acho que criança, acho que depois dos 18 anos só que pode. Então, como que você faz pra se cadastrar? Quando você vai doar sangue, você pode ser uma doadora de medula. Porque, através do seu sangue, eles colocam lá, mostra o seu tipo sanguíneo, suas características, fica tudo num banco de dados. E se aparecer alguém que esteja precisando, da medula que foi compatível com você, o sistema de saúde está cadastrado, né? Acho que no mundo inteiro, ou não sei, se é só no Brasil. Enfim, fica ali o banco de dados. De repente, eles podem receber uma ligação pra fazer uma doação pra alguém, salvar a vida de alguém. Normalmente, essas pessoas estavam em quadro de leucemia e é uma doença grave, né? Então, por isso que é importante a gente ser solidário e se cadastrar nisso. Até porque pra achar compatível, né? Um doador compatível é muito mais difícil. Então, quanto mais pessoas estiverem se cadastrando e podendo doar também, né? Que tem que ter toda uma regra, não é qualquer pessoa ali. A questão de idade, de peso, tem tudo isso pra observar. Então, gente, hoje foi sobre a diferença sobre a medula óssea da medula espinal e falei um pouco sobre transplante de medula e o porquê que a gente usa. Assunto muito legal, eu espero que tenha tirado essa dúvida da cabeça de vocês. Quando falar sobre medula, existe dois tipos e vocês já estão craques nisso, beleza? Então, ficando por aqui, por hoje é só. Qualquer dúvida aí nos pantões. E é isso. Um abraço e até mais. Olá, sexto ano. Vamos, então, a mais uma aula de geografia. Agora, nós vamos fazer o quê? Comentar sobre aquela questãozinha que eu pedi para que vocês fizessem, né? Tem o texto lá relacionando as questões ambientais, os impactos ambientais e as soluções promovidas por eles. Então, a ação humana na atmosfera e nas formações vegetais. Curiosidades e o comentário. Vamos, então, lá. Nós falamos aí sobre algumas questões que eu destaquei no livro de vocês, né? Relacionado aos problemas ambientais, como é que as pessoas, elas começam a perceber a questão ambiental no seu meio. Por exemplo, nós estamos aí vendo as queimadas que estão ocorrendo em vários locais, não só no Brasil, mas em vários outros países também. O que as pessoas fazem aí para poder colocar essas questões em prática? Porque nós sabemos que ocorrem muitos debates, muitos eventos para discutir essas questões. Mas em prática, será que isso é realmente colocado? Será que essas questões que eles levam aí em discussão são colocadas em prática? O que vocês podem promover em relação a isso? Lá na página 51, ele destacou o seguinte para vocês. Redução de desmatamento em plantio de mais árvores. Nós temos aí o aumento da área permeável com a criação de telhados verdes e gramados. Temos também aí a questão da redução da circulação de automóveis. Utilização de materiais de construção que refletem a luz solar. Nós temos aí o planejamento adequado das construções, respeitando as distâncias, apropriando, apropriado entre os edifícios para favorecer a ventilação natural. Então, observem, essas questões aí são questões que algumas cidades estão promovendo. Elas promovem isso daqui para reduzir a eminência da poluição nos locais. E aí, na outra página, na página 62, a gente destacou os problemas. Vamos lá. Aumento da emissão de gases do efeito estufa e da poluição atmosférica em razão dos incêndios florestais. Perda da capacidade produtiva do solo em consequência da retirada de sua proteção natural. Aumento do processo erosivo, pois a cobertura vegetal e as raízes das plantas atuam aí reduzindo a erosão. Perda da biodiversidade causada pela extinção de muitas espécies de plantas, animais, em virtude da redução do seu habitat natural. E a alteração do microclima, interferindo na umidade e na temperatura do ambiente no entorno da área desmatada. Então, observem só. A questão do reconhecimento dos problemas e das soluções desses problemas. Será se essas questões, elas podem ser praticadas pela sociedade? Podem ser praticadas pelos órgãos governamentais, pelas pessoas que estão à frente? Sim, com certeza podem, né? Porque eles reconhecem os problemas, sabem quais são as soluções. Então, para que ocorra aí a questão da perda desses elementos, colocar em prática, não só colocar a questão da, eu sei qual é o problema, mas não colocar em prática, faz com que esses problemas aumentem mais ainda. Então, são questionamentos que nós podemos abordar, colocar em prática, a questão do desmatamento, poluição, porque no texto aqui ele destacou a questão da vegetação, né? Mas nós, dentro da ocorrência, vem consequência outras questões também. Poluição, das doenças, que afetam outras áreas também. Não só a questão do próprio meio ambiente, mas a nós também, tá bom? Então, esse aí é o questionamento para vocês. Então, nós temos aí como consequências e como soluções essas questões. Espero que vocês tenham feito o texto aí. Na próxima aulas, a gente vai falar, destacando agora, outras questões ambientais. Vamos falar da questão hidrográfica também, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Por hoje é só, bom feriado a todos vocês e até a próxima! Olá, estudantes! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. E hoje eu separei um conteúdo um pouquinho diferente para vocês. Um texto, já tem um tempinho que vocês não copiam o texto. Eu acho bacana copiar em inglês, principalmente, treinar essa mãozinha. Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não sei escrever em inglês, é mais difícil. Não, não é. É questão de prática, até porque é o mesmo alfabeto que a gente utiliza no nosso português, tá? Então, vamos lá ver que texto é esse. Na verdade, a aula é sobre interpretação de texto. Tem algumas questõezinhas depois do texto. Antes de mais nada, eu quero que vocês prestem atenção que a maior parte dos verbos desse texto vai estar na forma afirmativa. Então, isso não diz que esses verbos não estão no presente, né? Porque quando a gente sente essa falta do do, que é o auxiliar, não quer dizer que não está no presente. A forma afirmativa não pede o auxiliar do. Beleza? Ok, vamos ao texto, né? Vocês irão copiar o cabeçalho, o nome da teacher activity, read the text and answer the questions. Então, tem que copiar esse texto, tá bom? Pra depois copiar as questões. Mas vamos ao texto, galera. Lá vai. Vamos ler comigo aí. Meu nome é Annie, e isso é o que eu normalmente faço. Eu adoro caminhar na montanha. Durante a semana, eu me desperto cedo e vou para uma pequena caminhar na montanha. Eu geralmente vou com meu pai ou meu irmão. Nós gostamos de ter um pouco de água fresca antes de começar o nosso dia. Nós vivemos no país, longe da cidade. Nós pensamos que nossa vida é maravilhosa porque nós estamos longe do brilho e da poluição da cidade. Nós moramos por cerca de uma hora de meia e depois voltamos ao nosso casa. Então, até aqui, gente, ela tá falando, né, já disse o que ela ama fazer, já falou onde ela mora, o tempo que ela faz essa atividade por dia, normalmente, o tempo que ela leva pra fazer essa atividade por dia. Então, assim, é um texto simples, em inglês, básico, básico, básico. Menos que intermediário, é o básico mesmo. Presente, simples. Sei que vocês entenderam até aqui. Então, vamos mais adiante no texto. Eu sempre vou levar meu ônibus depois da nossa caminhada, e vou chegar às 20h30, e vou chegar à escola às 21h30. Meu pai vai levar seu carro e vai para a cidade para trabalhar. Ele trabalha em uma clínica veterinária. Ele é um vetor e ama ajudar animais. Nós temos três cachorros e dois cachorros. Realizada a leitura desse texto, podemos passar para a parte de interpretação. Então, letra A. What does Annie love to do? B. Who does she walk with? Com quem que ela caminha? C. Where does she live? Onde que ela vive? D. How long does she walk? Por quanto tempo ela caminha? What time does she arrive at school? Que horas ela chega na escola? Where does her father work? Onde o pai dela trabalha? E G. What do they do on the week end? Ou weekend, né? No fim de semana. O que eles fazem no fim de semana? Então, pausa, volta no texto, faz a leitura, responde, que é um texto muito fácil, e volta aqui para a gente corrigir. Vamos ver como é que ficou, galera. A questão da letra A. She loves walk on the mountain. B. She walks with her father and her brother. C. She lives in the country, far away from the city. Mora no campo, longe da cidade. B. She walks for about one half hour. Ela caminha, né? Por cerca de meia hora. B. She arrives at school 9am. Chega às 9 horas da manhã. B. He walks at a veterinary clinic. Numa clínica veterinária. E G. They go for a hike on the mountains. Vão para uma caminhada na montanha. Ao fim de semana. Uma caminhada, caminhada mesmo, né? Nas três horas, ela disse. Porque quando é durante a semana, é cerca só de 30 minutinhos. Conseguiram fazer? Gostaram do texto? Foi difícil? Quero esse feedback, viu? Eu quero saber se esse texto foi de fácil compreensão. Ou quais são as dificuldades de vocês nesse tipo de leitura. Porque eu acredito que alunos do sexto ano devem ter entendido, assim, uns 80% desse texto. Que foi o texto mais simples que eu encontrei para passar para vocês. No mais, eu quero lembrá-los das atividades avaliativas. Preciso delas para fechar a notinha de vocês no terceiro bimestre. Ok? Estarei segunda-feira aguardando vocês no nosso plantão. Tá bom, galera? Bye, bye! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti